Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente a competitividade. Se a sua empresa paga a partir de R$ 9 mil por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em engie.com.br barra Mercado Livre e descubra quanto sua empresa pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. E a partir de hoje, quem precisa fazer compras de Natal vai ter mais tempo com o comércio aberto em Floripa. Aquele cronograma inicia na Ilha de Santa Catarina. É muito bom porque as pessoas ficam mais folgadas, mais habituadas a encarar horários até diferentes. E curtir até o centro, bom por esse sentido também. O Alexandre Mendonça vem ao vivo para trazer mais detalhes agora. Dá até para comer por aí, curtir um pouco mais, passear com a família em horários que geralmente não são tão comuns. E ainda de quebra, compra o presente que ainda não comprou, Alexandre. Pois é, Polito. Olha, tem muita gente aqui já no Mercado Público, justamente aproveitando esse horário do almoço para experimentar aqui os frutos do mar. Mas o bacana mesmo é que Florianópolis, a partir de hoje mesmo, dia 4, e até sexta-feira, o horário vai ser estendido até às 8 horas da noite. Em todo o comércio, né? Claro que os shoppings sempre podem também definir os seus próprios horários. E, claro, muitas vezes eles vão até às 10 horas da noite, né? Agora, com exceção nos domingos, né? Nos domingos, o comércio aqui no centro de Florianópolis não funciona. Mas nos bairros, nos balneários, nas praias e também os shoppings, claro, eles também definem os seus horários de comércio. Agora, de hoje até sexta-feira, é até às 8 horas da noite. Na semana que vem, o horário do comércio já começa também até às 9 horas da noite, né? Vai fechar só às 9 horas da noite. E na última semana, já antes do Natal, vai até às 10 horas da noite, justamente para dar tempo de todo mundo fazer as suas compras de Natal. Né, Polito? Com certeza. A gente sabe que locais bastante movimentados, né? Como Inglês, Canas Vieiras, o pessoal abre domingo com certeza. Mas aí, cabe a cada comerciante definir a contratação também, para respeitar as leis e tudo mais, como é que vai fazer daqui para frente.